Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! A Casa Sonolenta, de Audrey Wood Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama conchegante. Numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando numa cama conchegante. Numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino. Um menino sonhando, em cima de uma avó roncando. Numa cama conchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro. Um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando. Em cima de uma avó roncando, numa cama conchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro, tinha um gato, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama conchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato, tinha um rato, um rato dormitando, em cima de um gato, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama conchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato, tinha um rato, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um rato dormitando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma avó roncando, numa cama conchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!